Olá, Ricardo Figueiredo, 39 anos, gestor de projeto na equipa do FIGITAL. A minha ligação ao Leroy Merlin começou um pouco antes de efetivamente ter entrado para a empresa. Entrei na Leroy Merlin, efetivamente, em novembro de 2017. Eu entrei como responsável aplicacional, comecei a ter responsabilidade sobre os projetos como o Pixies e outros projetos de relevância na empresa. Na minha evolução de carreira, quando assumi as funções de gestor de projeto, ajudei a implementar o CRM Dynamics na relação de cliente omnicanal da empresa. Também gostava de referir um projeto que também tive muita envolvência, que é as caixas de livre serviço, as famosas self-checkout. Consegui contribuir para a evolução tecnológica da empresa, para que ela se adaptasse a estas novas virilidades e conseguisse acompanhar também as tendências de mercado. O que me agrada é a empresa investir nas últimas tecnologias e estar muito atualizada nesse aspecto. Isto abre as portas para novas oportunidades, mesmo dentro da própria empresa. Estou numa fase de transição. Neste momento estou a assumir uma equipa de análise de dados e essa equipa tem como principais tarefas que podemos agregar informação da empresa para que possamos conhecer melhor o nosso cliente e os fluxos de negócio da empresa, para que possamos prever novas oportunidades. O que me entusiasma mais é porque estou a trabalhar com ferramentas de tecnologia de ponta, inovadoras. Vejo o futuro da Lugua Merlin sempre na Lugua Merlin e no Grupo ADEL como sendo uma empresa que investe muito nos colaboradores e investe muito também nos sistemas. Para mim os valores que são mais importantes na empresa e os que mais me tocaram quando cheguei à empresa é a igualdade, a cultura de igualdade da empresa e o respeito pelas ideias de todos. Toda a gente faz parte do processo e na construção de projetos. O conselho que dou a alguém que está a entrar na empresa é que vamos precisar de ti, porque de facto esta empresa dá oportunidade a que tu possas participar nas soluções da empresa. Música Música